Rapaziada, estamos começando mais um vídeo, tá eu e o Cesar aqui, voltamos aqui e a gente vai ver se acha o necrotério aqui do hospital aqui, então vamos com a gente, tá de dia então, aquele dia não é bem aqui de noite né Cesar, e não achamos nada, e hoje a gente vai voltar de dia aqui e a gente vai ver se a gente consegue achar o necrotério lá pra vocês, porque a gente vem de noite e não conseguiu nada, então agora a gente tá voltando agora pra ver o que a gente consegue aí. Ó, essa aqui, essa aqui né, ó, fecharam aqui Cesar, ó rapaziada, tá fechado, vem esses guias, então não é tão difícil, olha que fácil de invadir, ó, filma aí, Cesar, segura aí, vamos embora, cuidado aí, enroscar aí, que eu ia, eita porra, é, nossa, difícil entrar aqui, eu dei uma enroscada aí, cuidado, é, difícil pular aqui, tá Cesarzinho, vamos embora, marcha rapaziada, então rapaziada, na hora que a gente chegar lá, na hora que a gente chegar lá, eu volto com vocês aqui, se acontecer alguma coisa, a gente volta com vocês, então, vamos ver se a gente acha esse necrotério aí, bora, chegamos na entrada aqui Cesarzinho, só que agora a gente vai fazer o que, a gente vai procurar? O necrotério, a gente vai procurar o necrotério de dia, porque a gente vem de noite aqui e não achou nada, então acompanha a gente, ó, tamo entrando, agora, entendeu? A gente vai ver aí se a gente encontra o necrotério, mano, que é muito grande, aqui, na verdade, aqui, pra essa entrada aqui não tinha nada ali, né? Não, aqui eu acho que, mas vai ter que ir lá pro outro lado, ali tem uma porta, a gente não veio aqui, vamos ver, aqui é refeito, ó, mas eu acho que deve ter acesso, eu acho que aqui deve ter acesso pra lá, né? Bora? Bora? Deve ter acesso pra lá, vamos ver. Pra aqui, hein? Ah, dá pra ir pra esse corredor também, acho que vai dar na mesa. Rapaziada, né? Voltou de dia aqui Aí voltou de dia aqui pra Fazer uma averiguada melhor, né? Pra ver se a gente encontra o necrotério, gente Ó, Zé, aqui não é aquela sala que não entrou aquele dia? Zé, é É, né? Não entrou de noite Olha ali os papéis também Os papéis, as coisas A gente veio aqui do outro lado, a gente não veio por aqui, né? É, bora Não, vamos aqui, ó, não, Dede, saindo lá na frente já Nossa, vai se enfiando, vai se enfiando O bagulho não tem fim É, lá da frente Ah, a gente já tá com medo de ir conhecendo o terreno Olha lá os troféus Vai de paz, né? Vem aqui mesmo Então agora a gente vai lá pro outro lado Eu já volto com vocês aqui na hora que a gente chega lá Porque a gente vai tentar achar o necrotério Quando a gente achar o necrotério Provavelmente vai tá alguma coisa escrita, né? Vai tá, a gente tem que identificar É Alguma coisa As cadeiras do nada Aqui, né? Passou também, aquele dia Passou É lá, a gente não foi Vamos até o fim, depois a gente volta pra cá? Foi Ó, tipo assim, o bagulho do nada, um Vai ser mais ou menos assim, ó Nossa, que susto, mano Nossa, velho Caraca, ali Olha lá, tipo aquilo ali, ó Posto de enfermagem Tipo assim Vai ter alguma coisa identificando Nossa, levei um susto Posso Zé, chega aí Olha esse detalhe Apaziada Tá vendo aquela fita ali, ó Vou dar até o zoom ali, ó Aquela fita ali É usada pela perícia, né, Cezinho? Explica aí Explica aí pras pessoas O que que é essa fita aí pode ser Ó, tá amarrada ali, ó É fita de perícia, mas é É isso mesmo, ó É fita de perícia, quando alguém morre, eles isolam o lugar Isola com a fita Isola com a fita Pra ninguém entrar mais no lugar Porque a perícia tá trabalhando e tal É, essas coisas Aí o que é Pelo estar da fita É algo novo É algo novo Olha, gente, que bagulho louco Então, certamente, alguém foi encontrado morto Nesse local Depois que o hospital já fechou Certo? Verdose, assassinato É, pode ser Aí, pode ver que é esse chão aqui, ó Essa parte aqui tá limpa, ó Sim, olha esse aqui É, você acertou que eu vi que morreu, Zé Olha essa fita aqui, Zé Nossa, Zé Aí foi foda, hein Aí foi foda, hein Nossa, mano Aí foi foda Nossa, olha lá, gente Tem fita ali E é isso mesmo, Cezinha Aconteceu isso Com certeza, Zé A gente foi pra lá Então não achamos lá Então agora a gente vai pra cá Nossa, ali é meio esquisito, hein Olha a porra O que eu tava falando aqui O que acontece? Por mais que o hospital seja grande, gente Ó, as cadeirinhas Por mais que o hospital seja grande, né, Cezar Tipo assim, o que acontece? É Os lugares Tipo, por mais que seja grande Só tem um microtério Então, tipo assim A gente não sabe se foi destruído o prédio É, se o que aconteceu Então agora a gente tá chegando na parte rosa aqui Ó, tá vendo? Mas é o vento Tomara Aí O que acontece? Aqui já é outra área Essa é a parte das meninas É, a parte das meninas Olha Olha Só isso Não, a gente já achei naquela parte lá toda quebrada, lembra? Lembra Vamos, vamos Profundar Profundar aqui? Mas a gente já vem na parte rosa A parte rosa Não, essa parte aqui não Não, essa parte não Até assim gente A gente vem de noite aqui Então a gente ficou meio perdido Nossa, que escuro aqui Nossa aí Nossa, esquisito esse pedacinho aqui Mas eu acho que tipo assim O que acontece? O microtério não vai estar aqui nessa sala Próximo à sala de tipo de criança É, deve ser fundo A gente vai tentar subir aí, ó Será que dá, mano? Porque depois a gente vai ter que decorar Colocar alguma coisa sinalizando que é aqui Apesar que não consegue descer em outro ponto também Ó, gente Vamos tentar subir no Muito alto Não, não batei a cor Porque mesmo que eu consegui aqui Não consegue alcançar lá? Cuidado, César Esqueta Vamos achar outro ponto Ó a cabeça Cuidado Não dá, não dá Cuidado com o vaso quebrado É, cancela Se não achar outro ponto, não é esquenta Porque, rapaziada, é assim, ó Consegui subir no teto, né, César? Ó o teto aqui, ó Tem bastante buraco Olha o que acontece A gente vai conseguir ter uma visão É, entendeu? Porque o nosso foco aqui é tentar achar o necrotério Entendeu? Porque a gente não sabe A gente sabe a história do lugar E tal Mas a gente quer achar o necrotério Pra gente ver se é assombrado lá, né? É, pra gente voltar É, pra gente ter um lugar Pra gente voltar de noite Ó, a gente vem de lá Você acha que ainda vai pra onde, rap? É, vamos A gente pode sair do negócio A gente vai achar o pente É, o pente tá lá pro outro lado Então é isso, rapaziada Vamos lugar pra gente subir, gente Pra gente subir no teto Será que dá? Mas não apoia Não vai dar não Se tivesse mais alguma coisa Pra gente se apoiar, velho Porque não fica sem apoio, né? Não tem apoio no pé, velho Na mão ainda não vai ter força Nem um pouco Você não vai conseguir subir aqui, ó Aqui Colocar esse sofá aqui Acho que não consegue, hein? Subir pra ali? É Vamos ver Ou aqui, né? Colocar ele aqui Não consegue subir, eu acho Ali, mas... Porque ele vai ter apoio da parede Hã? Ah, a gente pula pra cá daí? É Entendeu? Então vamos tentar Ó, gente Já já eu volto, né? Vai colocar o sofá aqui Rapaziada, ó O sofá tava aqui Então agora o sofá tá ali O César vai subir Depois eu vou subir O César vai catar o celular Aí eu vou subir Cuidado com se cortar Ou cair Aí, ó Toma Não vai subir, não vai Então o celular Pera aí Se posiciona lá Pode se posicionar lá O que é? O bagulho é gigante, Zé Vai ter que ter cuidado aí, Zé Muito Vai lá Ó, pera aí Vai, rapaziada Esse aqui não é perigoso, Zé Você gosta de subir aqui, hein? Pera aí Bora Cuidado, Elias Cuidado com o muro, ó Não segura na... Ih, ó, né? Cuidado Força Vai mudar contos? Vai igual eu fiz É assim mesmo Vai com tudo agora Nossa, Zé Será que eu tô contas? Nossa Cuidado só, Zé Aí, vai, vai, vai Força, força, força Um pouquinho, um pouquinho Cuidado Venha Devagar, Zé Só não põe muito nessas madeiras, Zé Que essas madeiras aí, ó A gente sabe por tempo que ela tá aqui Nossa, Zé Eu sou péssimo em equilíbrio Eu também sou, Zé São cargão pra caralho Quer? Pausar o vídeo? Pausa aí Pera aí Rapaziada, subimos no teto Ó, os buracos Olha o tamanho Desse tudo Ó, os pés de um de manga, Liza Viado O bagulho foi louco Mano, eu sou péssimo Muito subindo nos lugares Mano, eu tenho medo Olha Dá pra construir outro prédio aqui em cima Então agora a gente vai procurar aqui em cima O necrotário Viado, a gente tá andando aqui ainda no teto Procurando pra ver se não acha Alguma coisa que possa Ó, Zé Aqui no fundo a gente não viu, hein Tem um prédio Ah, tem um prédio aqui, ó Só que o mato tomou conta de tudo Ó Hã? Aqui em cima o mato tomou conta Ó Aqui, ó Aqui tá esquisito Ó aquela janelinha Ó aquela janelinha Ó, rapaziada, ó Eu acho que não achou o necrotério Eu tô achando que é ali Ó É de certeza Ó o Corrimão O bagulho pra descer com o corpo A gente não tava ali, claro? Tava, sacanagem não foi A gente não desceu, né? Sei não, hein? O mato tomou muito conta, né? Mas nós dá um jeito em chegar lá É Nós dá um jeito Vamos lá do outro lado Aí a gente vai ver o outro lado Chegar do outro lado lá, rapaziada Aí tiver For grande o lugar Pelo tamanho desse lugar aqui Tem que ser um necrotério muito grande Porque eu acho que morriam muitas pessoas, mano Então A gente vai dar uma olhada do outro lado Ver se é grande ali Aí qualquer coisa Nós falamos que o vídeo não é, né, César? É Porque eu falava pra você Não tava fácil não, né? Subiu o teto, andou Tudo E eu falava pra você O negócio é doido Agora a gente vai lá na ponta Ver se a gente É Consegue Filmar pra vocês Pra ver se é grande mesmo Aquele espaço lá Que tá com a cara de necrotério Aquela ali Que eu falava pra você Chegamos no final Certo? Chegamos no final ali, ó Acaba bem ali Mano, tem uma casa ali Num canto ali, ó Não vai dar nem pra ver É uma casa de madeira O César que viu ali Medos, bagulho, medonho, né? Rapaziada Vocês veem aqui, ó Lá um monte de roupa de criança Um monte de coisa, mano Brinquedo Protetor solar Tá ali um creme Cê é louco Mas é isso, rapaziada Agora a gente vai voltar lá pra frente Vou finalizar o vídeo Mas eu acho que a gente achou o necrotério Fala isso Sim A gente tem que gravar por dentro Pra tentar sair lá É Lembrar o fome por dentro Então agora, gente, ó É só voltar pra finalizar Isso aí Não é só um anel, mano Isso aqui é prata? Não, não é Difícil, hein? Difícil, hein? Então agora a gente vai Fazer isso, rapaziada É, nós venho aqui atrás do necrotério Eu chamo o corpo mesmo Corpo de tatu Caralho, olha o tamanho Olha o tamanho que era tatu, Zé Caralho, viado Cê é louco, mano Nossa, gigante, tá tudo ganhando Vamos lá Fazer a chanã aí É, olha pro chão só Não, eu tô olhando tudo A gente vai beirando A gente vai treinar no fundo lá, Zé Tá, toma aí Vai, daí Se apoia em tudo, Zé Pelo amor de Deus Olha o cipó, mano Olha o Tarzan aqui Caralho Inroscê Oh, olha Cê dá, cê não dá oitado Cê, cê não dá oitado Vá Vamo Chegam Vamo, tá chegando, cara Veado, muita cara de necrotério Vai dar o final lá Tem muita cara de necrotério Vamo, cê vai dar o final Vai proimente, vai proimente Vai proimente Vai proimente Vai proimente Vai proimente Vai proimente Nossa, veado Olha Olha Rapaziada Aqui Era um necrotério Certeza Tá vindo aquele rio lá Da frente lá Aquele rio da frente, né É Olha, mas essas janelas Muito sinistras Então Aqui tá um olho pra porra Deixa eu ver se eu vou filmar Nossa Nossa A entradinha tá aqui, velho Meu Deus do céu Vamo lá Tá quebrando tudo Deixa eu ver se eu vou filmar Deixa eu filmar aí, quer celular? Ah Cuidado Nossa, gente Virou Mas aqui era o necrotério Chegando Aqui era o necrotério, gente Olha isso O que que virou Aqui deve ser o banco Aqui deve ser o banco Aqui deve ser o banco Você vai tacar fogo É Tipo assim, dá pra fazer A limpeza no corpo Gente Nossa, o pernambu Tá tacando aqui Ó, gente O rio tomou conta O rio tomou conta do lugar Filma aí Filma aí Vai subir? Não, Zé Vai que quebra Gente, achamos o necrotério Vai ter que subir no Tá, filma aí Mano, aqui mesmo vai que eu dou um impulso O bagulho quebra Nossa Vamos meter mais, tá? Vamos Fizemos a nossa missão Certeza que aqui era o necrotério Sem dúvida Sem dúvida Pra ser nada? Não vai pra ser nada mesmo Olha lá Tudo abandonado É isso Olha como que é pra lá Pena que não tem como ir até o final Passa água Agora toma conta Então é isso, gente Agora vai sair daqui Eu e o Cezinha Nós fizemos nosso esforço Esforçamos pra caramba Subimos no telhado Olhamos tudo E agora a gente vai sair daqui E finalizar o vídeo pra vocês aí Agora a gente vai sair Fechou, Cezinha? É isso mesmo, parceiro Conseguimos Achamos, achamos Caralho Achamos o necrotério Agora eu vou sair daqui E eu volto pra finalizar o vídeo pra vocês aí Mereço Nossa, mano Mereço muito o like pra vocês aí, viu? É louco demais Tá trabalhando É isso, rapaziada Saindo daqui eu volto com vocês aí Então é isso, rapaziada Procuramos o necrotério Achamos o necrotério, né? Achamos Achamos Até achamos uma Um pente carregada Um pente de airsoft Que o pessoal vem brincar Mas então é isso, tá, rapaziada? Deixa muito like Deixa seu comentário Vocês viram, a gente achou o necrotério Só que infelizmente A água tomou conta E fora que a gente achou um lugar Que a polícia científica Fez o trabalho deles Que éçar um corpo Cezinha aqui viu Falou Nossa, eu fiquei sem acreditar, mano Era que eu vi Nossa, mas não foi intenso Mas é isso, rapaziada Então deixa seu like Deixa seu comentário Se você quer mais vídeos assim Comente Eu, Cezinha, né? Vai atrás É, Cezinha Você lembra? Marcha, gente É marcha Até a próxima, rapaziada Até a próxima Falou E vamos ter a próxima